E eu vou chamar agora a doutora Roberta, porque pra ter um relacionamento dos sonhos, nós queremos também ter o corpo dos sonhos para algumas mulheres, né? Ou seja, está relacionado também corpo, relacionamento, equilíbrio, felicidade, unindo realmente todos os nossos mais profundos sentimentos, nossa área da vida, né? Relacionamento, saúde, social, espiritual, família e com certeza o nosso corpo, nesse pilar de saúde, é determinante para a nossa autoestima, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E é isso que a doutora Roberta Genaro, minha linda, minha amiga, vamos falar de emagrecimento consciente. Tudo bem, Betta? Olá, querida, tudo bom? É um prazer estar aqui com você. Muita gratidão, muita gratidão mesmo. Seja bem-vinda. Estava super animada aqui, escutando as dicas da Josi, muito legal essa palestra, fiquei ligadona aqui. Legal. Tudo bem, Betta? Tudo jóia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Então vamos lá. Tá bom. Eu quero com que você fale um pouquinho sobre você, tua formação, para que o pessoal entenda, né? Por que o emagrecimento consciente, por que você foi para essa área, né? E aí eu quero com que você vá. Diga lá, como é que a gente pode criar o corpo dos nossos sonhos dentro dessas pesquisas e estudos no campo da neurociência, da mente, da medicina, que você vem tão empenhada desenvolvendo aí? Então, gente, o que que acontece? Para começar esse bate-papo, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de saúde e a parte de prevenção da saúde é uma coisa que me encanta muito. Eu sou formada em cirurgia geral, essa foi a minha primeira formação. Para gostar muito da questão estética, eu fui para a área de cirurgia plástica. Dentro da cirurgia plástica, eu vi que, na verdade, as mulheres acabavam operando, fazendo cirurgias estéticas, mas elas não cuidavam da parte emocional. Então, muitas vezes, os resultados que elas estavam obtendo com os procedimentos cirúrgicos tinham uma duração curta e eu queria entender o porquê e como eu poderia ajudá-las a ter uma mudança nesse padrão. Foi quando eu entrei na área da nutrologia, me formei em nutriendocrinologia funcional, fui estudar a parte de neuromodulação, que são os hormônios cerebrais na Itália e foi quando eu descobri a importância do cuidado dos hormônios que a gente tem na parte cerebral relacionado aos nossos desejos. Uma coisa que foi muito interessante, quando a gente definiu o tema dessa palestra, muita gente veio me perguntar o que era cocriar o corpo dos sonhos. E aí, a primeira explicação que eu falei, olha, cocriar foi uma palavra que eu aprendi com a Elayne, que passou a fazer parte do meu vocabulário a partir do meu conhecimento, da minha aproximação dentro de tudo que eu buscava saber e o que você ensinava. Por quê? O que eu falei que é a ideia de cocriar o corpo dos sonhos. É você assumir a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao seu alcance e dentro da sua responsabilidade para conseguir conquistar aquele corpo. E aí, dentro disso, foi que eu me aprofundei no coaching de emagrecimento consciente, que é o quê? Através da neurociência, a gente tem uma capacidade cerebral conhecida como neurodasticidade, que é a capacidade de criar novas conexões cerebrais. Antigamente, a gente achava que a gente, por exemplo, se a gente tivesse algum tipo de AVC, um derrame, aquela parte atingida do cérebro morria e a gente não tinha mais o que fazer. Hoje não. Hoje os estudos mostram que a gente tem uma capacidade de produzir novas conexões cerebrais, novas sinapses nervosas. E a partir daí, o que a gente faz? A gente entra justamente no terreno de crenças, que é o que a gente trabalha através do óleo, né? Por quê? Através das técnicas que você desenvolveu, a gente consegue fazer um trabalho voltado para o emagrecimento e a gente consegue criar novas conexões cerebrais. E isso é possível através de apagar essas crenças anteriores e criar as novas conexões cerebrais com informações que a gente realmente julga necessárias. Então, foi dentro disso que eu me especializei, é o que eu mais estudo atualmente, é a parte da modulação desses hormônios cerebrais, principalmente através dos alimentos e das técnicas que você ensina. Então, eu sou a paciente, gente. Tudo está sendo testado em mim. Tudo. Pensam, né? Maravilhoso. Quero contar o segredo da Betta também, porque aí eu resolvi contar segredos de todo mundo, tá? Então, gente, assim, ó, eu tenho um apartamento em São Paulo, como todo mundo sabe. Tenho a chave do apartamento, eu e a Jaque, a gente chega em São Paulo, a Betta nem sabe, a gente vai direto para a casa dela. Ou seja, a minha casa em São Paulo é a casa da Betta. E muitas, ela só pergunta, gurias, estão chegando? Já é, de fato, a nossa casa. Até a última vez que eu estava em São Paulo, uns 15 dias atrás, eu falei, a gente tem que trocar de apartamento, né? Já está na hora, né, Betta? A Betta vai... A Betta que vai comigo para Miami, nós vamos fazer Tony Robbins. Eu tenho esse treinamento que eu vou fazer em Miami, ela vai fazer uma participação especial, falando exatamente de neurociência, de neurotransmissores. E a Betta me conheceu em uma palestra, gente. Eu palestrando para um congresso de medicina. Foi ali que ela, de terapia quântica, foi ali que ela me conheceu. E nos tornamos realmente muito amigas, tanto que hoje, realmente, meu apartamento em São Paulo, que eu tenho chave, a casa dela. Muito linda. Muita gratidão. Ou seja, já falamos que essa relação é para toda a vida, né, Betta? Com certeza. Betta, eu quero que você fale um pouquinho sobre os sabotadores. O que eu acho que é a parte mais difícil da gente emagrecer e criar o corpo dos sonhos é a parte realmente dos sabotadores, porque eles são inconscientes. Nós não sabemos por que comemos, nós não sabemos por que a gente come essas emoções. Traz um pouquinho essa consciência, porque eu acredito que vai despertar realmente para as pessoas essa questão do que pode estar acontecendo para a dificuldade no cocriar esse corpo dos sonhos. Claro. Então, isso é muito importante. O coaching de emagrecimento consciente é justamente o quê? Você tomar a consciência de como você está se alimentando. Porque eu gosto de usar um exemplo no seguinte. Se você tem uma BMW, você tem um posto que a gasolina custa R$1,50. E você tem um outro posto que a gasolina custa R$3,50, que é a gasolina Power. Qual que você vai abastecer? Você vai querer escolher o posto que tenha melhor a gasolina, porque você não quer danificar o motor daquela tua BMW. E a gente tem que entender que o nosso corpo é a nossa BMW. Então, tudo que a gente ingere está sendo a nossa gasolina. Então, a partir do momento que você não tem consciência disso, você acaba desenvolvendo um ciclo vicioso de alimentação. E um dado super interessante que a gente tem é que 97% das pessoas que querem emagrecer passam por compulsão alimentar. É assim, é uma coisa bizarra, se você for ver, porque todas... Deixa eu te interromper aqui um pouquinho. Está com o microfone de lapela? Estou com o microfone que a gente testou, esse aqui. Está ruim? Ali, Deus. Porque ele está dando interferência. Está só com esse microfone? Estou só com esse. Só com esse? Vamos tentar tirar. Vamos ver se a gente consegue. Vamos, só faz um teste. Vamos tentar tirar ele. Ah, ele está batendo em alguma coisa. Ah, peraí. Ele está batendo e quando você fala, ele dá aquele... Vê se assim fica melhor. Eu acho que é isso aí mesmo. Ele está batendo ali. Tá, perfeito. O que você estava falando? É porque... Ele contou... Eu estou aqui com o meu fone especial aqui do seu site. Ah, esse fone, gente, de pérolas. É lá do nosso e-commerce também. Cadê aquele... Me dá aquele outro, Carla. Eu quero mostrar para eles. Esse fone é lindo. Não existe no Brasil esse fone. É muito bonito. Beta, tu recorda o que tu estava falando? Eu quero que você conclua. Tu estava falando uma coisa super interessante, mas aí o microfone estava batendo ali. Então. Tá, então o que eu estava explicando? No processo de emagrecimento, 97% das pessoas que estão querendo emagrecer passam por um processo de corrupção alimentar. É um dado muito grande, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que não quer... Que falam, ai, poxa, eu estou tentando fazer de tudo para emagrecer e não estou conseguindo alcançar o meu objetivo. E as pessoas falam que isso é má vontade. Não, não é má vontade. Realmente existe um mecanismo cerebral que você não tem capacidade de controlar e tem uma compulsão alimentar. E como é que é o nome desse sistema? Dentro do nosso cérebro, as áreas cerebrais, elas trabalham como sistemas. A gente tem um sistema que é chamado de bottom-up, que é um sistema ascendente. Esse sistema, ele é dominado pelo sistema límbico, uma área do cérebro que age pela emoção. É a área do cérebro que come por impulso. É aquela área do cérebro que fala, poxa, eu trabalhei o dia inteiro hoje, mereço chegar em casa e comer um chocolatinho. E sentar e tomar um sorvete assistindo Bridget Jones. Essa é a área do cérebro conhecida como bottom-up. E existe a área do cérebro conhecida como top-down. Que é um sistema descendente, onde a gente tem o córtex frontal responsável por todas as nossas ações. É aquela área do cérebro que age pela razão. Isso quer dizer o quê? Eu cheguei cansada em casa. Se eu tenho um domínio pelo sistema top-down, e eu vejo lá uma barra de chocolate, e vejo a minha saladinha com frango grelhado na geladeira, eu vou pensar, poxa, hoje eu vou comer o meu frango grelhado, porque nesse final de semana eu quero ir pra praia e usar o meu biquíni branco. Então, quando a gente tem o sistema top-down predominante no nosso cérebro, a gente tem a capacidade de pensar e escolher aquilo que a gente vai comer. A grande questão é o quê? Que 80% do tempo a gente tem um domínio pelo sistema bottom-up, que é esse sistema de emoções. E isso acontece por quê? Antigamente, quando a gente ainda vivia na época das cavernas, a gente tinha um sistema chamado, um cérebro chamado cérebro reptiliano. E o que é esse cérebro? É o cérebro que ele vivia naquela condição de escassez. Porque pra ele poder se alimentar, ele precisava caçar. Então, o cérebro reptiliano, ele tem uma característica, uma ascendência, a gente tem uma memória cerebral de ascendência, de você comer tudo que você vê pela frente com medo de faltar. E aí, a partir da evolução desse cérebro reptiliano, se desenvolveu esse sistema bottom-up, que a gente fala, que é o que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, tem o domínio. Que é aquela compulsão que acontece por um tipo de emoção. E por que que isso... Desde que a gente nasce, isso acontece por dois fatos. O que a gente quer quando a gente nasce? A gente quer ser aceito, ser aceito pela sociedade, ser aceito pelos amigos, ter qualquer tipo de aceitação no meio que a gente vive. E a outra coisa que a gente quer é ser amado. Então, esses são os dois mecanismos principais de aceitação que a gente tem. E o que que acontece dentro desses mecanismos? Pra você poder se sentir aceito, se sentir amado, você acaba fazendo aquilo que o meio lhe expõe. Por exemplo, você tá num grupo de amigos que sai todo final de semana pra fazer um happy hour e tomar um choppinho. Você vai falar, poxa, eu não vou porque eu tô acima do peso, eu não vou porque eu tô fazendo uma dieta. Não, eu não posso fazer isso porque vão falar que eu sou chato, que eu sou antissocial. Esse tipo de coisa. E a partir dessa questão da aceitação, da aceitação pela sociedade, pelos pais, pelo meio que a gente vive, é que começam a aparecer os sabotadores. O outro mecanismo que a gente tem, que é a outra necessidade, que são as causas principais dos sabotadores, é a questão do ser amado. E esse ser amado não tá só relacionado entre homens e mulheres, um relacionamento a dois. Tá relacionado, por exemplo, ao amor de mãe. Eu sou do interior, né, então a gente tem uma mania muito grande de fartura. Quando você vai na casa da mãe, a mãe faz 300 tipos de prato pra comer, faz 300 tipos de sobremesa, e sendo que todo mundo vai comer só um pouquinho. E isso acontece pelo quê? Porque a gente tem essa necessidade de ser amado. Então, a mãe vai lá e faz 300 tipos de comida que você gosta pra expressar o amor que ela tem pra você. E aí fica difícil você falar não pra mãe, né? Então, pra gente poder satisfazer essas duas necessidades principais, pra gente evitar a dor, ou pra gente ter prazer, o que a gente faz? A gente se sabota, entendeu? Então, essa é que é a grande questão. 97% das pessoas que querem emagrecer têm sabotadores. E o que tem de legal? Esses sabotadores, eles são identificáveis. Por exemplo, a gente tem dores, tem um dos sabotadores principais, que tá muito relacionado às mulheres, é a questão da autossabotagem relacionada à fuga. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um tipo, seja um abuso sexual, ou sofreu um bullying quando criança, que ficou insegura, por que que ela vai comer? Ou também as pessoas que foram traídas, inclusive as mulheres que foram traídas, no passado. O que que acontece? Esse sabotador, ele é conhecido como o sabotador da fuga sexual. Por quê? Se a pessoa comer, ela vai ficar feia, ela vai ficar menos atraente. Então, vai ter um risco menor de acontecer novamente. Porque ela não vai ser magoada, porque ninguém vai chegar perto dela. Então, esse sabotador da fuga sexual, ela não vai ter mais. Então, é um meio dela atingir o objetivo de evitar a dor. Então, isso é um tipo de sistema que é feito pelo inconsciente. Ele arruma uma maneira de afastar as pessoas, de afastar os homens. Por quê? Porque no passado, ela já passou por essa situação. Então, é um tipo de característico. A gente tem, está relacionado à crença de escassez de dinheiro, que aí entra muito com as questões que você fala, né? Muita gente chega até no meu consultório e fala, Ai, doutora, eu quero emagrecer, eu quero fazer dieta, tudo. Só que eu não tenho dinheiro, porque comer que é saudável é muito caro. Aí, quando a pessoa fala isso, a primeira coisa que eu falo, tudo é questão de prioridade. Se você tirar aquele dinheiro que você tem, que você gasta para ir no McDonald's, para comer uma junk food, esse tipo de coisa, e for para a feira, hoje em dia, a gente tem vários aplicativos de celular que mostram, se você comprar, as comidas da estação, os alimentos que estão disponíveis, naquela época do ano, você pode ter certeza que você não vai gastar mais do que você comer num junk food. Você vai gastar muito menos. E outra coisa, você tem que investir agora na sua saúde, para no futuro não gastar esse dinheiro com a doença. Porque daí você guardou o dinheiro a vida inteira e vai gastar o dinheiro o quê? Com internação, não vai ter condição de viajar, de fazer um passeio. E aí entra o sabotador da escassez. Então, assim como existe o sabotador da escassez na questão de prosperidade, das finanças, existe o sabotador da escassez dentro da saúde, que é o sabotador relacionado ao dinheiro. Então, a gente tem vários sabotadores que agem aí nesse mecanismo. Outra coisa bem interessante que tem, que é um dos sabotadores que a gente conhece bastante, é o sabotador relacionado ao bendito docinho da mulher. Por que que acontece a questão do docinho da mulher? É aquela coisa assim, ai, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu preciso de um brigadeiro, que se eu comer um brigadeiro, eu vou conseguir ficar mais calma. E por que que isso acontece? Porque quando a gente come um doce, ou aquelas pessoas que têm uma avidez por carboidrato, essa pessoa, ela faz com que entre aquele mecanismo o bottom-up em ação, que é um mecanismo de compensação por alimentação rápida, por recompensa rápida. E isso acontece como? Quando você come um doce, o seu cérebro aumenta a sua produção de dopamina, que é um neurotransmissor, o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, você se sente super bem, você fala, nossa, agora sim eu tô bem, tô relaxado. Ai, quando você fez aquele aumento de dopamina, o cérebro começa a produzir serotonina, que é um outro neurotransmissor do bem-estar, e aí você se sente super bem depois que come uma comida principalmente gordurosa, uma comida calórica. E aí, só que o que que acontece? Logo depois que você termina de ingerir esse alimento, esses neurotransmissores, esses hormônios vão cair. E aí você começa a ter aquela necessidade demais. O corpo fala, opa, peraí, isso que ela me deu tava tão bom, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí, você entra num ciclo vicioso de compulsão, porque você tá trabalhando os seus neurotransmissores. Então, é isso que acontece, os sabotadores, eles agem nesses mecanismos. Muito interessante que tem, existem vários tipos de alimentos, que eu vou dar algumas dicas, que você pode usar ao longo do dia, pra você poder aumentar os seus neurotransmissores. Então, imagina o poder que tem, você associar a sua alimentação com a técnica Hertz, voltada pra isso, com as técnicas que você aplica, que você ensina nos seus cursos, pra trabalhar tanto a questão alimentar, quanto a questão de neuroplasticidade. Não só em neurotransmissores, quanto a questão de crenças que a gente tá falando. Isso é muito poderoso, né? Então, é possível sim, você despertar o corpo dos seus sonhos. E é importante se alientar que despertar o corpo dos seus sonhos não quer dizer só um corpo bonito e magro. A pessoa que tá buscando saúde também pode despertar isso através da alimentação e através das técnicas, né? Despertar o corpo dos sonhos é você criar aquilo que você deseja e refletir isso fisicamente em você. Então, essa é que é a ideia de trabalhar a neurociência, trabalhar a física quântica e todas essas técnicas pra gente conseguir criar realmente o corpo dos sonhos. Gente, uma parte interessante é que o co-criar o corpo dos sonhos, né? O corpo dos sonhos, ele já existe, né? Por isso que nós co-criamos, né? Então, esse corpo dos sonhos que a Betta falou, já te pertence, assim como te pertence a abundância, a prosperidade, a saúde, também o nosso corpo. e ele só vai ser ativado, existe uma frase do filme Quem Somos Nós que eu repito pra mim sempre que é necessário. A mente cria o corpo. A mente cria o corpo. A mente cria o corpo. Né? Então, automaticamente, quando eu intenciono esse corpo, esse corpo magro, saúde, me sentir bem, me sentir com a minha autoestima, me sentir segura com o meu corpo, quando eu intenciono isso como um desejo ardente, fazendo uma analogia, tanto quanto eu quero um carro, tanto quanto eu quero um relacionamento, eu também quero estar segura com o meu corpo, você está acionando, criando esse neurotransmissor, como a Betta falou, né? Essa neuroplasticidade que vai me possibilitar a ação de ter esse corpo. Eu simplesmente pensava ter esse corpo? Não. Mas pensar, sentir e ter uma ação que vá em direção a esse corpo? Sim. E aí vem a minha pergunta pra Betta, né? É possível emagrecer através do pensamento? Eu acho que as pessoas perguntam isso, né? Sim, com certeza. Essa pergunta é muito boa. É possível emagrecer através do pensamento? Como é que é isso? E aí a gente começa dando dados de neurociência. Existem várias pesquisas em jornais internacionais renomados, revistas renomadas, que eles fizeram um estudo muito interessante. Eles pegaram dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas, eles ligavam alguns aparelhos de eletroencefalograma, que são aquelas aquelas aparelhinhas que medem a nossa frequência cerebral. E nesse grupo eles fizeram o seguinte, eles falaram, olha, todo dia você vai ficar meia hora sentado aqui com o eletroencefalograma ligado, com os olhos fechados e eu vou te passar uma sequência de exercícios que você vai ver e você vai fechar os olhos e vai reproduzir. Então eles fizeram isso com um grupo e o outro grupo fez a mesma sequência de exercícios, só que na academia. Ambos com adequação de dieta, e todos os hábitos alimentares. E aí o que aconteceu de legal? As pessoas que fizeram, que não fizeram academia em loco e trabalharam apenas o pensamento, tiveram uma média de perda de peso em torno de 20% a mais que as pessoas que malharam na academia. Então é sim possível criar o corpo dos seus sonhos através do pensamento. É lógico, gente, que isso não quer dizer que agora você vai ficar sentadinho lá pensando que está indo para a academia. Não, porque o nosso corpo ele é uma máquina, então a gente foi feito para movimentar. Então a importância da academia, o emagrecimento, ele é um processo, um efeito colateral. Na verdade, você tem que ver a academia, o exercício físico, como uma prescrição médica, como um remédio mesmo. Então como é que tem que funcionar? o corpo dos seus sonhos está aí, já está criado na sua mente e você realmente pode exercitá-lo através de tudo isso que a gente está falando. E a academia, ela tem que ser o quê? Uma prescrição médica que vai ajudar você a evitar que você tenha osteoporose, que você tenha alguns tipos de câncer. Hoje eu estou participando de um congresso, esse final de semana, que chama Life Summit Brasil, que é um congresso de medicina do estilo de vida, onde tem as pessoas mais renomadas do mundo palestrando. E o grande tema que teve lá a respeito da obesidade foi justamente a relação dessas células inflamadas formando câncer. Então, assim, o emagrecimento ele é um efeito colateral. A verdade, o que a gente quer? É poder envelhecer com saúde, chegar com 80, 90 anos sem depender de ninguém, poder viajar, poder se divertir, sem ter nenhum tipo de problema de saúde. Então, é possível emagrecer através do pensamento, a gente já tem estudos comprovando isso, mas o mais importante é não esquecer que a atividade física também tem outros benefícios. Quando as pessoas perguntam, Helene, tu faz academia? A Jaca já responde, sim, pensamento. Sim, pensamento. Ó, pra quem viaja um monte nesse momento, já é válido, não é que ficar sem fazer nada. A minha mente não sabe se eu tô malhando ou não, tô lá, eu fazendo o meu abdominal. Contando 100, 100, 100, 300. Gente, eu tenho um montão de técnica. eu vou contar uma pra vocês, muito legal, que inclusive, hoje eu não estou mais atendendo, né, mas o ano que vem eu volto atendendo todos os projetos, que agora nós estamos em lançamento, eu não estou atendendo terapia, mas sempre que eu tinha no consultório pessoas em busca do emagrecimento e tal, no atendimento terapêutico, eu dava uma técnica que vocês vão amar, já vou falar pra vocês. Betta, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal já te perguntar, depois eu falo essa técnica, vocês vão rima, vocês vão amar. A pessoa perguntou o seguinte, doenças autoimunes, é isso, né, Jaque, elas podem ser consideradas também um sabotador? O que que acontece? A doença autoimune, vamos primeiro definir o que que é a doença autoimune, que, pra ficar bem claro, o nosso corpo, ele tem um exército de defesa, eu gosto de brincar que a defesa do nosso organismo, a nossa imunidade, ela trabalha em setores, existe o cabo, existe o soldado, existe o capitão, existe o sargento, e cada órgão do nosso corpo tem uma característica imunitária, ou seja, cada órgão tem o seu mecanismo de defesa. O que que é a doença autoimune? É quando o nosso corpo passa a não reconhecer um órgão como o nosso. Vou dar um exemplo que é bem clássico, que provavelmente deve ter bastante gente que está assistindo, conhece, é a tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune relacionada à tireoide, ou o lúpus, que também tem bastante gente que tem. Então, o que que acontece? A doença autoimune, ela é um sabotador sim, porque o corpo, ele não está reconhecendo mais aquele órgão, então, o que que acontece? Toda essa gama de soldados, de capitão, todo mundo que tem aí na sequência de imunidade, ele começa a produzir mais soldadinhos contra aquele próprio órgão. Então, a doença autoimune é sim um tipo de sabotagem. E aí, o que que acontece? A gente associa muito, tem, lógico, os fatores genéticos, os fatores de estilo de vida relacionados à doença imune, como dieta, estresse, qualidade de sono, hormônio, mas, também tem um fundo emocional muito grande. A doença autoimune, ela tem que ser vista de uma forma global, por isso que eu falei. Tudo isso que a gente está conversando não está relacionado só ao emagrecimento, está relacionado a construir um corpo saudável. Então, existe sim uma sabotagem na doença autoimune que através das técnicas que você aplica, que você ensina, podem ser trabalhadas também. Não adianta só trabalhar o corpo, tem que trabalhar também o que está por trás, o nosso segundo plano aí, não só o corpo físico, tanto o corpo mental quanto o corpo espiritual. Beto, tem uma pergunta. Vamos lá. Conta o segredo da tua pele tão linda e tão hidratada. O que é que você fez? É médica, né, gente? Vamos pedir para o médico. Eu vou contar um segredo. A parte mais legal da minha casa em São Paulo ser a casa da Beto, eu nunca como tão bem na minha vida como na casa dela, gente. Abra a geladeira, aí eu já sei o que eu vou comprar. Eu passei, eu mudei toda a minha alimentação em casa, daí eu sei que azeite, comprar, que tudo, né? Essa parte mais boa é a casa com o médico. É. Olha, Elanice, que hoje eu nem tô, eu já trabalhei mais de 12 horas, hoje tô aqui meio acabadinha, mas tá bom. Se estão falando que tá boa a minha pele, obrigada pelos elogios. Mas assim, o segredo é alimentação, né? Tem que ser, a alimentação ela é muito importante porque a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Dá preferência para alimentos naturais, esse que é sempre o segredo. E tem que tomar muito cuidado quando você for comprar as coisas light, diet, que nem sempre são saudáveis. Existem os açúcares escondidos, que são a polidextrose, a maltodrexina, existem vários tipos de agave, que são tipos de adoçantes, que na verdade são açúcares. Então você tá comprando uma coisa light, diet, que na verdade não é. Então você acaba achando que tá comendo saudável e saudável. Então, a alimentação é uma coisa primordial. Outra coisa super importante é a qualidade do sono. Tem que dormir. Uma briga que eu tive com essa minha paciente, Elaine, quando a gente começou a tratar, foi exatamente essa. e eu falava, Elaine, você precisa dormir. Se você não dormir, você vai ficar velha, caída. Briguei ou não briguei com você um monte por causa do sono? E eu comecei a dormir. E agora reclamo que eu durmo demais. Eu estou ouvindo hábis médicas, receita, dormir. Agora eu morro. Exatamente. Então, a gente precisa dormir, o sono é super importante. O sono é super importante. e ele muda a tua produtividade, né? Com certeza. É. É isso aí, minha linda. Estamos aqui finalizando. Antes de finalizar, eu quero com que você fale um pouquinho sobre o projeto, né? O projeto Saudavelmente Magra, né? Fala um pouquinho sobre isso, que já está próximo do lançamento. Eu quero com que você fale um pouquinho para as pessoas o que é esse projeto. Então, o Saudavelmente Magra, ele é um projeto que trabalha justamente isso tudo que a gente está falando. É associar os mecanismos que a gente conhece como parte de alimentação, atividade física, modulação hormonal através dos alimentos e das práticas de atividade física ao treino da mente, ao treinamento mental. Por isso que o nome é Saudavelmente Magra. Porque não adianta nada você fazer dieta, fazer um processo de emagrecimento com um médico, com um nutricionista, ou até mesmo sozinho, e você não mudar essa questão da neuroplasticidade que a gente falou. Não adianta nada você não mudar, você continuar com uma mente gorda. Você precisa mudar a chavinha para que você tenha uma mente magra e de forma saudável. Então, a ideia do Saudavelmente Magra é justamente essa. É conseguir fazer com que a pessoa encontre mecanismos de mudar o padrão cerebral dela para um padrão magro e consiga definitivamente ficar magro, bonito, saudável, e sem voltar a ganhar peso, sem efeito sanfona. Então, essa que é a ideia que a gente tem aí do nosso projeto. E para a gente finalizar, eu quero te falar a minha experiência do áudio que eu te mandei, né? O último mês, eu fui todos, acho que eu fiquei uns dois meses indo todo final de semana a São Paulo, e sempre na casa da Beta, né? Então, lembro que eu fiz, eu estava fazendo uma formação, vários cursos, e aí comecei o meu processo, mas de navião. Então, já cortava todas aquelas lanches de avião. Eu já consigo, já faz muito tempo que eu não como mais nada do avião. Mas também tem coffee breaks. A tela é só comendo no coffee breaks. Bete, acho que tem o microfone de novo ali. Então, comendo, por exemplo, nos coffee breaks dos treinamentos. E aí, então, ou seja, o que é o trabalho da Dete? Emagrecimento Consciente. E aí, então, o que eu comecei? Tipo, falar com os alimentos. Quando ia para o coffee, não era falar com os alimentos, era estar consciente do coffee break. Então, saía do custo e ia naquele horário para o coffee break, né? E aí, você faz todos aqueles lanches, enfim, tudo mais. Mas é extremamente interessante quando, de fato, você está na hora. Então, você ir para a comida e estar consciente de que você não está com fome. e estar consciente de que você não precisa comer aquilo e estar consciente que você pode escolher uma fruta. Então, quando você está consciente no agora do que está acontecendo ao teu redor, você não come. E aí, você para, e aí você percebe claramente que nós comemos as nossas emoções, de fato. Nós comemos por impulso, mas não por fome. Né? Aí, eu me lembro que eu estava, então, em vários dias, quando eu chegava na beta, beta de pano, então, a gente não conversava. Aí, eu mandei um áudio para ela, né? Do que havia acontecido durante o dia. Eu estava extremamente consciente no controle de tudo. No controle do meu almoço, no controle do coffee break, no controle do happy hour, e o que poderia ter extrapolado totalmente. Porque como eu estou em viagem, aí eu sou levada para jantar e tenho que fazer essa social e tudo mais. Mas quando você está consciente, emagrecimento consciente, do que é necessário, estar consciente, gente, é um termo realmente para ser redundante mesmo com a informação. Pergunta naquele momento, eu preciso comer isso? Você não vai comer. Porque aí, a tua mente vai receber a informação de que não há necessidade. A gente, nós, de fato, comemos por impulso. É você entrar numa loja, você viu a centésima blusa que você tem, centésimo sapato, e você olha para ele e pergunta, mas eu preciso disso? Não, e você vai embora. porque de fato você não precisa. Mas você fez uma aformação, você fez uma pergunta inteligente para a mente pensar. E aí, você percebeu que você não precisava. E essa é a consciência, né, Beto? Eu, meu Deus, é isso mesmo. Ou seja, você entra no controle, eu estou no controle. Isso é realmente incrível, que é o trabalho da mente magra e você realmente, a mente, né, cria o corpo. Então, um alinhamento entre mente, imagens, e o meu comportamento perante isso. E para eu não perder aqui a técnica que eu ia falar, a mente não distingue, né, gente? Ou seja, o que estamos fazendo com a Beta Disse da academia, de experimentos científicos com prova, né? Então, uma técnica muito legal que eu faço, mas também dava para os meus pacientes, é faz uma corrida, né? Então, por exemplo, você conhece o caminho, você conhece as imagens exatamente de um caminho, por exemplo, de uma cidade ou outra, faz esse caminho correndo. Por exemplo, se você é de São Paulo, você conhece o caminho visual até Campinas? Então, sai do teu local e percorre todo esse caminho, vendo a fábrica, prédios, comércio, estrada, percorre esse caminho até Campinas, vamos por, no aeroporto e volta para São Paulo. Para a mente, você correu 100 quilômetros. em quantas vezes, ou seja, porque você vai percorrer. Por exemplo, eu estou em Caxias do Sul, eu vou até Bento Gonçalves correndo, vou passar pelo Shopping Guatemi, vou passar pelo posto de gasolina tal, por Farroupilha, pela Nossa Senhora de Caravaggio, vai fazendo esse caminho para que a mente vá criando esse cenário, essas imagens e movimento, vá criando isso, vê a árvore, a estrada, o que tem nesse local até chegar lá e volta. você não vai fazer isso em cinco minutos, mas a mente vai compreender que você percorreu esse caminho e automaticamente ela está fazendo esse gasto também, né? Então, essa é uma técnica muito legal que volta e meia eu faço, subi, desce, escada, sem degrau, subi e descendo. Beta, quero com que você finalize aqui com o pessoal, deixando sua mensagem, se alguma coisa que você quer falar que a gente não falou que eu te interrompi um monte aqui, então você faz aí o seu encerramento, minha linda. Bom, só para deixar claro, a Helene não é uma pessoa sedentária, tá gente? Ela vai falando que ela não faz academia, mas não é bem assim, ela desce bastante escada, leva os filhos para a escola a pé, então ela não é uma pessoa sedentária, se você colocar aí um podômetro para medir a quantidade de passos que ela dá por dia, com certeza vão ser mais de 10 mil, que é a média do que a gente tem que dar para a gente poder ter gasto calórico, tá? Então, vou fazer um elogio para a minha paciente também, eu vou dizer que ela é totalmente desplicente. E aproveitando esse gancho que você falou da técnica, uma outra técnica que é muito legal, que eu recomendo para os meus pacientes, eu sempre falo, olha, vai lá no canal da Helene e aprende a fazer a técnica Hertz, para quando você estiver com fome, você estiver com fome, faz a vida. Exatamente, exatamente, faz a técnica Hertz para poder ajudar a controlar essa fome e justamente ativar o sistema cerebral, que é o sistema top-down, tá? Então, essas são as técnicas que eu acho que é super importante que vai ajudar o pessoal a usar o pensamento para cocriar o corpo dos sonhos que já está aí, né? E fora isso, eu quero agradecer profundamente o convite, expressar a minha gratidão imensa que eu tenho por você, você é uma pessoa que eu admiro demais, eu falo para todo mundo o quanto você mudou a minha vida, eu sou uma pessoa, assim, extremamente grata e sou uma e outra pós-Helene. Então, assim, pessoal que está aí ligado com a gente, não percam tudo que vem por aí com a aula websérie, porque são coisas incríveis, são coisas reais, concretas, e eu sou a prova viva disso. Hoje, eu estou palestrando em congressos internacionais ao lado das pessoas que eu estava há um ano atrás assistindo. Então, assim, tudo é possível, é só você acreditar, seguir o caminho, alinhar, que você também vai conseguir conquistar seus objetivos. E eu estou à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou aí nesse bate-papo, eu sei que foi bem rapidinho, a gente tem 21 sabotadores aí para falar, para discutir, então só entrar em contato nas minhas redes sociais, no meu site, pelo WhatsApp, que eu estou à disposição aí de todo mundo para ajudar. Um beijão, obrigada por tudo. Beijo, minha linda. Beijo grande, te amo. Tchau. Beijo, tchau. 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 Tchau.